No meio do caminho eu desanimei, no meio do caminho eu até chorei. Meu trabalho é acreditar, ele tem uma importância de mudança de fase na minha vida por dois motivos. A primeira é o reflexo, a realidade daquilo que eu estava vivendo quando compus a música e a intenção da mudança de parâmetro no que tange a ministério. Meu trabalho é acreditar, me trouxe uma clareza daquilo que o Senhor tinha para a minha vida e tem como propósito para ela. Eu acredito muito que com toda a ajuda da Central Gospel, com a gravação da DMS, não é só mais uma gravação, não é só mais uma música. É uma canção que eu tenho certeza que vai mudar vidas, que vai trazer clareza espiritual, clareza de propósito para todos aqueles que ouvirem. Tenho certeza que você já tenha assistido o clipe e tenha entendido o contar dessa história, entendendo que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas das coisas que eu espero. E a circunstância, ela não é a principal determinação do meu final. Quem dá a última palavra na minha vida é Deus e na sua vida também. E por isso o nosso trabalho é continuar acreditando. Então estão aqui os meus agradecimentos à Central Gospel. Dona Elba, muito obrigado por ter acreditado no meu trabalho. A DMS fez um trabalho incrível com essa produção, dessa gravina sensacional. E a todos os envolvidos. E deixar aqui também o nome do co-compositor, que é o Pedro Nascimento. Deus abençoe você. Estamos aqui, mais uma produção da Central Gospel Music. Dessa vez muito especial, é o primeiro lançamento do Iago. Nós acreditamos muito, não só no talento dele, como em toda a promessa que ele tem em certeza dele. É um estilo diferente que ainda não temos no nosso cast. Então, se você ainda não assistiu, vai lá conferir. É um trabalho muito especial, é uma canção autoral. Eu sou suspeito para falar, mas ele compõe muito bem. E a canção está lindíssima. Corre lá para conferir. Fala pessoal, Felipe Dias aqui da DMS Filmes. Hoje estamos aqui gravando o clipe do Iago Clayton. E está ficando muito especial, muito bacana. A gente trouxe aqui uma ideia de fazer um clipe em plano sequência. Quando a gente foi construindo essa ideia junto com a gravadora, com a Dainara, com o Jefferson. A gente chegou nessa ideia de fazer esse plano de sequência aqui nessa casa. Porque trazer essa ideia de devocionar o momento dele com Deus na casa aqui. E a música fala um pouco sobre isso também. E ficou muito interessante essa construção da narrativa que a gente fez no clipe. Se você ainda não conferiu, confere aí. Esse clipe está sensacional. Parabéns à Central Gospel aí por mais essa realização, mais esse trabalho. E obrigado por contar com a gente. Valeu galera, um abraço.